Bom, fizeram um levantamento sobre a real qualidade de vida no Brasil. Vamos para a matéria? Levantamento revela a verdadeira qualidade de vida no Brasil. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ative o sininho das notificações e marque a opção receber todos os vídeos. Na descrição você vai encontrar a nossa chave Pix, o comentário fixado também, que é uma forma de você colaborar conosco e ajudar o nosso trabalho. As nossas lives todos os sábados, às 20 horas, aqui o seu comentário ganha voz. Um novo olhar sobre a qualidade de vida nos municípios brasileiros foi revelado através de um estudo inovador que utilizou o Índice de Progresso Social IPS para classificar todas as cidades do país. Este levantamento pioneiro em sua abordagem fornece insights valiosos sobre como as diferentes localidades atendem às necessidades básicas e avançadas de seus habitantes. O estudo, denominado IPS Brasil, analisou uma variedade de indicadores envolvendo desde segurança pública até infraestrutura e educação. O objetivo principal é fornecer uma visão mais completa sobre o bem-estar do estadão, indo além dos tradicionais indicadores econômicos como PIB e outros. O que é o Índice de Progresso Social? O Índice de Progresso Social é uma ferramenta desenvolvida para avaliar o desempenho das sociedades em diversas dimensões do desenvolvimento humano. Ao contrário de medidas estritamente econômicas, o IPS foca em três categorias principais que refletem o verdadeiro progresso social, necessidades humanas básicas, fundamentos para o bem-estar e oportunidades. Cada uma dessas categorias abrange aspectos cruciais para a qualidade de vida, como saúde, segurança, liberdade e educação. Bom, quais foram os melhores e piores classificados? Prestem atenção que Tarcísio de Freitas se destacou, viu? É, compadre. Em termos de resultado, São Paulo se destacou como estado com melhor desempenho, enquanto o Pará ficou na última posição. Entre as capitais, Brasília e DF liderou o ranking, apresentando índices superiores em diversos componentes, especialmente em infraestrutura e serviços. Por outro lado, capitais como Porto Velho e algumas cidades do Norte e Nordeste apresentaram desempenhos menos favoráveis, o que reflete desafios significativos em múltiplas áreas. Como os indicadores são selecionados? A escolha dos indicadores para o IPS é um processo cuidadoso que privilegia dados recentes de alta qualidade produzidos de forma consistente. Há indicadores que apresentassem... Ah, preste eu voltar aqui, gente. Aqui. A equipe responsável pelo estudo optou por excluir indicadores que apresentassem problemas de subnotificações ou que tivessem padrões de qualidade inferiores. Essa meticulosidade garante que o índice reflita uma imagem fiel do progresso social em cada localidade. Para além de hackers, o valor do IPS Brasil está em... Cadê aqui, gente? Para além de hackers, de hackers. O valor do IPS Brasil está em impulsionar políticas públicas mais eficazes e direcionadas para as necessidades reais do cidadão, conforme explicado por Beto Veríssimo, coordenador do projeto. O foco não está apenas nos recursos investidos, mas nos resultados obtidos, como expectativa de vida, segurança e acesso à educação de qualidade. Caramba, São Paulo está se destacando nesses aspectos, hein? Impacto social do IPS. Os insights fornecidos pelo IPS têm o potencial de direcionar esforços governamentais e privados para as áreas que mais precisam de atenção, com uma compreensão clara das lacunas em progresso. Social, decisores podem implementar políticas mais eficientes que verdadeiramente transformam vidas. O estudo do IPS Brasil é um passo importante para entender melhor o panorama social do país e trabalhar por uma sociedade mais equitativa e próspera, onde o bem-estar de todos os cidadãos é colocado em primeiro plano. Vai ser difícil com esse governo, né? Vai ser difícil. Mas, enfim, São Paulo se destacou, gente. Está aí. Comentários aqui. Deixa eu ver quem está comentando. Deixa eu ver aqui. Cláudio... Deixa eu ver quem está aqui, gente. Cláudio Calvalcante. Molusco fazia seus amigos, ajudou ele a anular crimes. Comentou no vídeo, com medo de não ser bem recebido. Lula cancela a viagem a três estados. Pois é, ele ficou com medo mesmo de ir no 15, não. Maria de Magda Nóbrega comentando aqui. Mas para quê? Por causa do Lula do STF defende eles. Da desgraçada da Sarney, seu exercício tem muito tempo da confiança popular. Topes Precídio foi jogado do lixo por velhos moribudos do alto comando militar. Das FFA. Pois é, né? Foi destruída a moral do exército por causa de algumas cúpulas. Viralizou o dia em que o exército foi bloqueado pelos usuários na rede social. Pois é, né? Até isso espaçaram, né? Alonso Queiroz. Me parece que no Brasil a gestão pública sempre foi esculhambação. É que com as redes sociais nos passando as verdadeiras informações, o povo toma conhecimento da exata esculhambação das gestões de todos os governantes, com exceção da gestão Bolsonaro. Comentou ele aqui no vídeo. Há o Columbre a dia projeto que volta à cobrança do DPVAT e o governo pode se irritar. Pois é, meu amigo. Complicado o nosso país, viu? Tá aí, gente. Daqui a pouco mais informações. Fui.